Bom pessoal, dando continuidade aqui a nossa sequência de aulas sobre SEO, e como eu prometi na aula anterior, a gente vai falar agora sobre o plugin Google XML Sitemaps. Na verdade a gente não vai nem falar, mas se mostrar como o mesmo funciona, a fim de que você possa entender a importância de se gerar um sitemap para o seu projeto. Mas antes eu gostaria de explicar minuciosamente o que é um sitemap. Um sitemap, como eu falei na aula anterior, nada mais é do que um arquivo .xml, que vai ser, digamos assim, gerado através desse plugin que a gente vai mostrar agora, e tem que ser informado o caminho exato para o Google poder indexar as suas páginas, seus posts e assim por diante. Então é um meio mais rápido de fazer com que o Google encontre o seu conteúdo. Assim, o Google encontrando o seu conteúdo de forma mais rápida, e ele vai colocar o seu site de uma forma mais rápida dentro do seu mecanismo de pesquisa, para que outras pessoas possam assim encontrar os seus artigos, suas páginas e assim por diante. Daí você tira a importância de se ter um sitemap para que o seu site seja encontrado principalmente no Google. Esse mesmo sitemap, ele vai ser importante também para o Bing, que é o outro mecanismo de busca aí utilizado pela Microsoft. Então, você vai utilizar o sitemap no Google e no Bing, ou em qualquer outro mecanismo de busca que você queira utilizar. Tranquilo? Antes de mostrar a instalação e configuração do Google XML Sitemaps, eu quero mostrar para vocês aqui o Google Search Console, certo? Que é justamente o site, o serviço do Google que você vai utilizar para enviar o sitemap de vocês, e para que você possa verificar a autenticidade e a propriedade do site de vocês também. Então, antes de continuar essa aula, eu peço que você pause a mesma, procure aí algum tutorial na internet, se você ainda não souber, como criar uma conta no Google Search Console e como verificar a propriedade do site de vocês. Muita gente, mas muita gente mesmo, tem me procurado aí, querendo saber como colocar o site no Google. E essa é uma pergunta até meio óbvia, né? Porque muitas pessoas nem imaginam que se precisa informar o Google que o seu site existe. Então, é interessantíssimo que você, como iniciante, vá pesquisar no Google aí, como colocar o site, o seu site no Google, utilizando o Google Search Console. E também, depois de ter realizado todo o processo de cadastro do seu site, você se direcionar até a mim, até essa aula, dar uma continuação, apertar play de novo, para que você possa criar o seu sitemap e enviá-lo lá para o Google Search Console, e assim o seu site ser indexado muito mais rápido. Então, vamos lá. Primeiro passo, instalar plugin. Vamos aqui, adicionar novo. Lembrando que, se você não encontrou nenhum tutorial na internet que explicasse de forma minuciosa, de forma fácil e prática, a questão da configuração do Google Search Console, você pode me enviar o e-mail com o seu pedido, que dependendo da quantidade de e-mails que eu receber, eu posso estar gravando uma aula aí, bem detalhada mesmo, bem prática, para que você entenda como é que funciona o processo de verificação de propriedade do site de vocês. Mas isso, eu só levarei em consideração, dependendo da quantidade de pessoas que me procurarem com essa mesma dúvida, certo? Então, se só uma pessoa tiver com dúvida, não vai adiantar eu criar uma aula gigantesca, mostrando essa questão de configurar o site no Google Search Console. Então, se você está com dúvida, não hesite em me procurar, porque dependendo da quantidade de pessoas, eu irei gravar essa aula exclusiva. Lembrando bem, essa aula vai ser uma aula exclusiva para os iniciantes que possuem dúvidas em como cadastrar o site no Google. Ok? Logo aqui, de início, nos populares, nós já encontramos o plugin, que é o Google XML Sitemaps. Cliquei em instalar agora. Aguardo o procedimento de carregamento aí. Ativar o plugin. Aguardo aí o carregamento. E pronto. Nós já temos o plugin instalado e ativado. Logo, nós temos aqui, certo? Nós já temos aqui o Google XML Sitemaps para que a gente possa trabalhar aí o nosso projeto. Na aba configurações, em XML traço Sitemap, a gente vai poder configurar o mapa do nosso site. Beleza. Ele já emite uma mensagem aqui pedindo algumas doações. Você pode clicar aqui no Tanks para que essa mensagem suma. E aqui você tem aqui, ó, o blog, ele está bloqueado para ser X-Gines. É justamente o meu blog. Ele, eu configurei ele para que as mecanismos de busca não enxerguem ele nesse momento, até porque eu não quero, não é meu intuito, colocar um site de testes no Google. Isso, eu acredito que não vai aparecer no site de vocês, até porque quem fez o meu curso de WordPress em SEPA para iniciantes aprendeu o porquê dessa mensagem. Então, se você não sabe, lá no meu curso eu explico bem direitinho por que que essa mensagem aparece aqui no Google XML Sitemaps e também a questão de você colocar o seu blog disponível aí para os mecanismos de busca, o rastream, certo? Então, lá no meu curso eu explico bem direitinho essa possibilidade. Beleza. Depois que você entrou aqui, nós temos algumas opções básicas, certo? Notificar o Google de updates do seu blog, notificar o Bing, adicionar sitemap ao URL. Então, todas as opções aqui, eu só faço o quê? Eu só faço modificar algumas. Essas primeiras opções aqui, eu deixo padrão, não modifico nada, deixo do jeito que ele está. Páginas adicionadas, eu também não acrescento nada, deixo do jeito que está, certo? Em Post Priority, eu sempre deixo aqui em Comment Cont, também deixo aí, do jeito que está. Aqui em Sitemap, que é o que importa para mim nesse momento, o que é que eu vou colocar no conteúdo do Sitemap? Eu coloco a minha página principal, ou seja, a URL da minha página principal, eu incluo também os artigos, as URLs de todos os artigos que eu tenho, as páginas também vão, certo? Eu incluo também as categorias e deixo de mão os arquivos, os autopages, os tagpages também não vão fazer parte. Aqui eu também deixo desmarcadas essas opções aqui. Tranquilo? E aqui eu coloco Daily, certo? Você pode ler aqui, nota, por favor, considere que o valor desta etiqueta é um conselho e não um comando. Então, você pode, eu sempre coloco aqui a página principal dele, artigos dele, o restante eu deixo do jeito que está. Certo? As prioridades eu também não mexo, eu deixo do jeito que está. Clique em atualizar opções. Beleza? Beleza. Revisando. Nas opções básicas, vocês não vão mexer em nada. Deixe do jeito que está, que vai dar tudo certo e vai ser possível sim dessa forma você colocar o seu sitemap aí à disposição do Google. Em páginas adicionais, você também não precisa mexer em nada. em post-priority também não. Em sitemap content, você vai decidir o que é que vai ser incluso dentro do seu sitemap. Eu, nos meus projetos, eu costumo colocar a página principal, os artigos, as páginas estáticas e as categorias, ok? Aqui também você não precisa mexer mais em nada. E aqui você muda a frequência dos artigos para daily. Tranquilo? Feito isso, clique em atualizar e você deve estar se perguntando, beleza, você configurou o plugin e tudo mais, mas como é que eu faço para gerar o sitemap para ser enviado lá para o Google Search Console? Está aqui, essa aqui é a URL onde está localizado o seu sitemap. Se eu clicar aqui, eu vou ter à disposição o sitemap. Está vendo? Esse aqui é o nosso sitemap. Você pega essa opção aqui, dá um Ctrl-C, vai lá no seu Search Console lá, assina o Search Console, procura aí o site que você está trabalhando, ok? Por exemplo, eu vou entrar aqui no... aqui no... vamos aqui, vamos aqui... no WordPress Essencial. Eu vou entrar aqui nesse meu site, que já está cadastrado aí, já verifiquei propriedade no Search Console e para informar o sitemap, você pode clicar aqui ou pode vir aqui em rastreamento e sitemaps. E aqui você vai informar, adicionar ou testar o sitemap, você vai informar a URL, no nosso caso aqui, testes.wl.consultoria.net, você vai colocar o sitemap. Só que eu não tenho esse meu site aqui, o testes, ele não está cadastrado no Search Console. Então, esse sitemap, ele não vai valer. Por quê? Porque ele não diz respeito à WordPress Essencial, mas sim a outra URL. Portanto, você vai ter que copiar toda essa URL aqui e até mesmo antes de você gerar o sitemap, você já deve estar cadastrado dentro do Search Console, para só assim a efetividade do sitemap funcionar perante os mecanismos de busca, perante o Google. Ok? Aí você vai colocar aqui, por exemplo, por exemplo, sitemap.xml e enviar sitemap, o sitemap de teste, eu envio a sitemap e ele vai fazer o rastreamento de todas as suas páginas. Como eu já tinha enviado aqui, eu enviei 24 páginas web e 18 foram indexadas. Aqui ele me diz todos os sitemaps que eu enviei. Tranquilo? Sitemap-misc, sitemap-ptp, sitemap.xml e assim por diante. Portanto, depois que você realizou as configurações básicas do Google.xml sitemaps, do plugin propriamente dito, você vem aqui na parte de cima, você tem acesso a URL que está localizado no teu sitemap. Copia essa URL e cola lá no Google.xml e o console, mais precisamente na conta do site que você quer fazer o rastreamento e o indexamento das suas páginas e artigos. Lembrando sempre que para fazer isso, para gerar um sitemap, você tem que primeiramente criar uma conta no Google Search Console e verificar a propriedade do seu site para que assim o Google saiba e tome nota da existência do seu projeto na internet. Ok? Lembrando também que dependendo da quantidade de pessoas que me procurarem, eu estarei gravando uma aula exclusiva para todas elas, para todos vocês que estão com dúvidas. Ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem ainda, a importância dos sitemaps, a importância dos mesmos existirem e também da importância de você cadastrar seu site nos mecanismos de busca, principalmente no Google Search Console. Ok? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui abaixo da aula na área de membros. Se estiver assistindo pelo YouTube, deixe o seu comentário, clique em curtir e compartilhe o nosso conteúdo. Ok? Forte abraço, sucesso e até a próxima!